...oberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhoras deputados façam seu registro biométrico no terminal. ... e nós não vamos, nós vamos à leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição por parte dos deputados presentes na reunião. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. ... Passa-se a... ... ... Nós agora passamos a presidência ao vice-presidente, doutor Wilson, na condição de presidente agora, que vai dirigir os trabalhos. ... Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número... Projeto de lei complementar número 2019, em primeiro turno, de autoria da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação. Designa como relator o deputado Cássio Soares. Indago ao mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Peço apenas um minuto para deliberações aqui. ... Em condições, senhor presidente, passo agora a emitir o meu parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 23, barra 2019, de autoria dos deputados Carlos Pimenta, Beatriz Serqueira, doutor Wilson Batista, Betão, doutor Jean Freire, doutor Paulo Elita Arquínio, coronel Sandro e professor Clayton. A proposição em epígrafe dispõe sobre a apuração do cumprimento percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 198 da Constituição da República, e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capte do artigo 212 da Constituição da República e do capte do artigo 201 da Constituição do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação e Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, a linha A do regimento interno. O projeto de lei complementar em análise visa detalhar a forma de cálculo dos recursos mínimos a serem destinados às ações e aos serviços públicos de saúde, nos termos do inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 198 da Constituição da República. No que se refere à saúde, nos termos da proposição, para fins de apuração do cumprimento percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde, serão consideradas as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício, e as despesas empenhadas, liquidadas ou não, consolidadas no Fundo Estadual de Saúde, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício. A proposta estabelece ainda que, para fins dessa apuração, as despesas empenhadas, liquidadas ou não, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício, somente poderão ser consideradas até o limite de 15% do montante mínimo de recursos a serem aplicados no exercício financeiro em que for realizado seu empenho. Esses recursos, posteriormente cancelados ou prescritos, deverão ser efetivamente aplicados em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte, ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício. Por fim, a proposição determina que o Poder Executivo repassará mensalmente ao Fundo Estadual de Saúde o valor correspondente ao percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. A garantia do direito universal à saúde no Brasil depende fundamentalmente do financiamento do Sistema Único de Saúde. Tema recorrente desde a criação do SUS, os recursos alocados pelas três esferas de governo são frequentemente considerados insuficientes para garantir o acesso a ações e serviços de saúde, na forma prevista da Constituição Federal. Segundo Vieira, Vieira e Santos, Países com sistemas universais de saúde, como o SUS, têm gastos públicos com saúde próximos a 6% do produto interno bruto, mas no Brasil esse gasto tem se mantido abaixo de 4% do PIB. Além disso, ao longo das últimas décadas registrou-se uma redução gradual de 59,8% em 2000 para 44,7% em 2011 na participação do governo federal no financiamento do SUS. E é previsível que essa queda se acentue com a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que institui o novo regime fiscal e estabelece teto dos gastos para as despesas primárias do governo federal. Nesse contexto, a discussão sobre aspectos do processo de execução orçamentária que interferem na disponibilidade de recursos para o SUS torna-se indispensável. Um dos aspectos mais críticos desse processo é a inscrição recorrente em restos a pagar dos gastos em saúde, que, sem a devida compensação no exercício subsequente dos restos a pagar, que, porventura, tenham sido cancelados e que, originalmente, tenham sido contabilizados no mínimo constitucional a ser aplicado em... Só estou buscando aqui a sigla que foi lida aqui, que o pessoal colocou. Só um minuto. O que é a SPS? Ações e serviços públicos de saúde pode gerar postergação indefinida do cumprimento do comando constitucional. Dito de outra forma, para o bom funcionamento das políticas de saúde pública e para a garantia do direito à saúde, o ideal seria fazer não apenas o empenho, mas o pagamento de despesas ao longo do exercício, de modo a reduzir os elevados montantes escritos em restos a pagar, que comprometem a execução financeira dos exercícios seguintes. Conforme relatórios disponibilizados pelo COSENS, a dívida do Estado, do Fundo Estadual de Saúde, com os municípios acumulada em 2018, identificada por município-sédio do credor, somando valores empenhados e vencidos até dia 18 de dezembro, incluindo valores publicados e não empenhados e valores pactuados e não publicados, totaliza R$ 1,685,307,938,21. A dívida apurada inscrita em restos a pagar e não paga até o mesmo dia chega a R$ 3,48,420,000, aproximadamente. Essa situação traz impactos diretos na condição de saúde da população mineira, visto que os principais executores das ações e serviços de saúde são os gestores municipais. O subfinanciamento do SUS e a dívida do Estado com os municípios relativa aos recursos necessários à execução das políticas públicas de saúde em Minas Gerais estão dificultando ou impedindo a execução de ações e serviços públicos de saúde, conforme relatado por diversos gestores municipais em audiências nessa comissão. Além do contingenciamento na execução das ações de atenção primária à saúde, assistência farmacêutica, atendimentos na rede de urgência e emergência, vigilância epidemiológica e combate a endemias, atendimento nas redes de saúde materno-infantil, bucal, idoso, saúde mental, saúde indígena, e inúmeras notícias veiculadas nos meios de comunicação já indicam os prejuízos decorrentes do subfinanciamento da prestação de serviços públicos de saúde para a população. Sabe-se, por exemplo, da queda nos índices de vacinação, do aumento na ocorrência de doenças antes controladas, como sarampo, tuberculose, cifres, entre outras, da crescente proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika, da febre chikungunha e da febre amarela, ciclo urbano, da falta de insumos e medicamentos, do longo tempo de espera na fila de consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, e das obras inacabadas de unidades básicas de saúde e dos hospitais regionais do Estado. Portanto, pelos motivos expostos, consideramos que a excepcionalidade da inscrição em restos a pagar criada pela lei para atender aquelas ações programáticas de longa duração que implicam a execução que ultrapassa o exercício financeiro e a impossibilidade de se proceder à sua liquidação no mesmo exercício e que talvez correspondam a uma parte relativamente pequena no orçamento da saúde. Não deveria ser usado como regra. Pode-se inferir, portanto, que nos casos em que grande parte da execução das ações de saúde pública fica inscrita em restos a pagar, como ocorreu em 2017 e 2018 em Minas Gerais. Parece haver duas interpretações possíveis. Ou trata-se de dificuldade na gestão do orçamento da saúde, ou trata-se de estratégia para maquiar o cumprimento dos mínimos constitucionais em saúde em prejuízo do adequado financiamento do SUS para garantir o direito e o acesso universal à saúde. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, considerou que, ao pretender fixar percentual máximo limitador do cómputo dos restos a pagar para fins de alcance do limite mínimo de gastos com saúde, a proposição poderia invadir matéria inerente à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias, o que poderia violar a reserva de iniciativa do governador do Estado. Além disso, destacou a incompatibilidade do parágrafo 3º do artigo 1º da proposição original com os princípios da separação dos poderes e da anualidade, visto que a fixação da programação financeira do Estado compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, não podendo o Legislativo interferir nesse cronograma. Por esses motivos, apresentou o substitutivo nº 1. Entendemos, porém, que a proposição em comento em sua forma original garante maior efetividade no cumprimento da aplicação do percentual mínimo de recursos a serem destinados às ações e aos serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República e que as medidas nelas contidas são consideradas oportunas por esta comissão, bem como pelos gestores da política pública de saúde e pelos que prezam o fortalecimento do SUS. Sendo assim, nobres colegas, população mineira, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 23-2019 no primeiro turno na forma original e pela rejeição do substitutivo nº 1 na Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Cássio Soares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocam os membros para as reuniões extraordinárias. Próxima ordinária. Determina a lavratura da arte e encerra nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Legenda a lavratura da arte e encerra nossos trabalhos. Legenda a lavratura da arte e encerra nossos trabalhos. Legenda a lavratura da arte e encerra nossos trabalhos.